Para de nhenhenhen e começa a festa! Legal! Eu me lembro dessa música! Não dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa... Você chegou na alegria do dia Você chegou na alegria Nós somos fãs Somos na mesma família Nós somos fãs Somos na mesma família Você chegou na alegria do dia Você chegou na alegria Nós somos fãs Somos na mesma família Nós somos fãs Somos na mesma família Vem cá cá vem dançar Vem cá cá vem dançar Vem cá cá vem dançar Quem tá no toque é ele De dinestal Não tem nem 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 nem, nem 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 Quem tá no toque é ele Júdia nescau Júdia nescau